Boa tarde! Hoje é domingo, dia 25 de setembro, e nós estamos aqui mais um dia, graças a Deus, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que todos estejam tendo um domingo bem gostoso e que Deus abençoe a nossa semana, né? Que seja produtiva, alegre, iluminada e sob a proteção Dele. Vamos fazer a nossa novena de hoje, deste dia 25 de setembro? O Espírito do Senhor fala por mim. Sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23, 2 Hoje Jesus completa seis meses em meu ventre, ou seja, já estou na 25ª semana de gestação. Os movimentos dele são mais intensos. Está sendo um pouco difícil encontrar uma posição para dormir. Tenho tido bastante fome, além de uma ligeira dor nas costas, seguida de câimbra nas pernas. Marta me falou que tudo isso é normal. O mais complicado é controlar a ansiedade. O tempo parece que demora a passar. Sinto uma vontade intensa de poder afagá-lo com carinhos. Quando a ansiedade é grande, contamos os dias na espera da realização do nosso sol. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o teu pedido ou agradeço a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos e reza junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada mais um dia pela Tua companhia. Eu peço que Deus continue nos abençoando e nos protegendo, por intercessão da Virgem Maria e do Glorioso São José. Tenhamos todos uma ótima semana e estivemos aqui reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã. Tchau. Tchau.